Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glasses, vamos resolver agora a questão 152 da prova cinza do Enem de 2011. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lado de medida igual a Y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e na caixa é especificada a área máxima S que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Veremos aqui, quando a placa tinha medida Y por Y, já que é um quadrado, a área vai ser Y². Aí eu dou um exemplo aqui, se 5 quadradinhos cobrem S, então temos que a área vai ser 5 vezes Y². Porque eu tenho 5 quadradinhos de área Y² cobrindo S. Se N quadradinhos cobrem S, então temos que a área vai ser N vezes Y². Aí ele resolve triplicar o lado do quadrado aqui devido à demanda. Então, se o lado era Y, o lado agora vai ser 3 vezes Y, que é o triplo. Como é um quadrado, aqui também teremos 3 vezes Y. A nova área, que eu chamei de A' vai ser igual a base, que é 3Y, vezes a altura, que é 3Y. 3 vezes 3, 9. E o Y vezes Y, Y². Se X² cobrem também S, temos então que X vezes 9Y² é igual a S. Esse X aqui é a quantidade de quadrados grandes. E esse 9Y² é a área que esse quadrado grande aqui ocupa. E aí temos... A área não se altera, a área continua a mesma. Então, eu posso dizer que N vezes Y² é equivalente a X vezes 9Y². Porque os dois representam aí a área S. Então, coloquei aqui. N vezes Y² é igual a X vezes 9Y². Se eu dividir ambos os membros por Y², porque eu sei que Y² é diferente de zero, eu teria aqui Y² dividido por Y², 1. Y² dividido por Y², 1. N vezes 1 é o próprio N. E aí eu vou dividir aqui ambos os membros por 9. O N vezes 1 é o N mesmo e N dividido por 9 é N dividido por 9. Aqui, X vezes 9 vezes 1 é o X vezes 9. E aí se eu dividir isso por 9, 9 dividido por 9 é 1, fica só o X. Então, X é igual a N dividido por 9. Está aqui a resposta, letra A. Um abraço e até o próximo vídeo.